Olá, boa tarde. As seis cidades-sede da Copa das Confederações vão receber centros integrados de comando e controle móvel, um reforço na segurança do evento. Aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar o centro de monitoramento. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniela. Este é o Centro Integrado de Comando e Controle aqui de Brasília. Como vocês podem ver pelo telão, ele consegue monitorar toda a cidade. Ao redor do estádio, ele possui câmeras de mais alta tecnologia, computadores, dispositivos capazes de captar o áudio e programas de computador que vão fazer com que o trabalho das diferentes forças que vão atuar na segurança na Copa das Confederações seja conjunto. Por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Federal, Corpo de Bombeiros e SAMU. Um centro integrado de comando e controle como este também vai funcionar em Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A presidenta Dilma Rousseff vai fazer uma videoconferência aqui nesse centro com Belo Horizonte e Rio de Janeiro para mostrar que todos os centros são capazes de trocar informações de segurança relativa à Copa das Confederações neste ano e relativa à Copa do Mundo do ano que vem aqui no Brasil. Um centro como esse é muito importante para evitar, por exemplo, atos terroristas durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo do ano que vem. Ou mesmo o sequestro de uma delegação estrangeira, um time de futebol como esses que estão no Brasil para a Copa das Confederações. É claro que são eventos extremos, mas eles devem ser pensados e estruturada, um esquema de segurança para evitar que isso ocorra. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E logo mais você confere ao vivo aqui na NBR a inauguração do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.